teste 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 que isso cala a boca moleque salve rapaziada tudo aí mano como vocês estão tudo na paz pela primeira vez em anos eu baixei aqui o pacote de novo conjunto de roupas e coleção que eu já tinha pagado 60 vezes né mas eu baixei de novo para mostrar para vocês aqui é os meus top criminal esse aqui foi muito ruim pegar na época que voltou além de gastar diamante você tinha que desperdiçar muito tempo acho que foi bem umas duas semanas assim jogando direto né essas outras aqui foi tudo incubador foi mais fácil era só pegar gastar dinheiro chabral gastou dinheirinho pegar o Bob Esponja pegar o doidinho aqui do mar pegar esse outro aqui mais azeidinho olha a cara da inocência aqui também esse aqui na época era comparado um do lacar de papel né é verdade eu não achei que foi parecido tá ligado mas eu sabia que você tá dizendo deixa o like aí se você não adiantou o vídeo eu mei no like né mano ao menos um likezinho tu tava com saudade do meu vídeo de free fire que eu sei ou será que não é assistindo dando aquele barrão sei lá na mão esse turdinho é doido mesmo gosto desse cara papai vai cair no canal tá certo vamos para o vídeo e agora dá bem nesse café aqui porque os assuntos né eu estou sentindo uma treta assistindo o doidinho me viu eu fazendo Live com essa camisa e ele faz um treinador de rolinho bem embaixo do teu braço e onde eu tô tentando entender assim que aquele que dizem até agora você é burro cara que loucura o cara bem ali ó que é tudo esse cara ó infeliz ó papou com o cara ali ó é bom matar os outros na covardia aí tá aí o homem falecido e morreu quando se falhando agora você aprendeu tá toda aprendente fazer eu tenho diversos vídeos para fazer cara para vocês irmão mas esse dia eu confesso que eu dei uma desanimada Celeste ideal sabe ou vários motivos imponentes que vem acontecendo em off e que não podem ser ditos baseada com a volta do top criminal né todo mundo já fica um pouco revoltado em todas as esquete que eu vi de tudo que era YouTube é metade gosta e a outra metade não gosta quando não chega a ser 50 barra 50 chega a ser tipo 57 barra 43 sabe então você vê que o público é muito muito dividido mano quando o público é dividido assim questão de coisa que volta ou não volta roupa bonitinha do passado a galera aqui tipo pede né que pede tipo assim agora na volta não volta o top criminal aí a galera tipo volta outro não volta quem pede fica com raiva fica decepcionado tá ligado lado cada um com seu motivo cada um com seu argumento ou porque você queria muita roupa ou porque você já tinha roupa e ela voltou isso é paia eu acho que resumindo assim dá para entender o lado de cada pessoa individual mas você já perceberam que tem roupa no Free Fire que volta todo mês 60 vezes por segundo e tudo que é evento volta e tem outras roupas que demora muito para voltar né ou que não não voltaram ainda tipo parte de elite é claro só que o pai amar é que tipo sempre dizem assim a roupa que vai ser exclusivo a sua brusa aqui só vai ter três vendendo e aí você compra e vai dar certinho tem para comprar três aí quando é que dois meia aparece de novo a mesma roupa para o povo comprar né se era exclusivo se era o único por que que volta essa é a dúvida não me diga eu respondendo para vocês com sinceridade com minha liberdade de expressão meu livro abrir eu acredito que o motivo seja um só lucro de dinheiro eu vou ser sincero não tem outro motivo tá certo eu ficaria feliz cara se todos 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 os eventos viessem assim essa roupa que não é exclusivo e aí você fosse lá e comprar-se e aí ela já sabendo que ela ia voltar 60 vezes né por evento mas assim você comprar algo por dizer lá não vai voltar exclusivo aí você compra e depois você se sente enganado tá ligado essa é a palavra mas então isso é meio que que digamos que seria uma espécie de clickbait na mente da gente né mas você fez uma coisa e acabou que você se lascou todinho porque não era da maneira que você imaginou tá ligado por outro lado assim eu fico feliz pelos bichinhos os bichinhos que queria tanta roupa né ver os cara jogando e não pode comprar roupa nem cara é uns coitado né coitado aí eu sou a favor dessas pessoas sabe é bom você jogar e se se divertir da maneira que você quer tá vestidinho sabe eu você vê uma coisa que você quer comprar e não pode às vezes porque tipo você começou a jogar depois é por isso que é injusto sabe tipo comecei a jogar depois do terceiro passe aí você não pode pegar os passes aí isso também é mexado mas eu entendo essa parte sabe eu entendo aí você vai assim não mas passe são raro comecei a jogar primeiro eu tenho o meu direito é realmente você não tá errado tá querendo ou não não parece tipo um pouco egoísta né eu achei mole E aí bem nos pés cara sobre os passes de elite eu acho que vão voltar já avisei que vai dar merda isso e não voltaram até hoje mas eu acho que vou voltar é lá no passado já voltaram só em roupa em outros países tá ligado não teve no Brasil foi na mesma época da votação das armas tributadas que o povo queria ou não queria no Brasil e aí voltou com sorte Royal já botou umas duas para três vezes nos outros países mas a gente não voltou é porque né o brasileiro a maioria dos brasileiros voltou que voltou que não deveria voltar sabe eu não entendi o que ele falou hoje em dia se tivesse outra votação eu acho que a maioria voltaria para os passes voltar tá ligado para se acabar voltando o que os cabra diz assim aquela mochilinha do coelhinho da mochilinha aqui e ó sabe hoje em dia tem muito jogador que começou a jogar recente e tudo indica que vai ter tipo uma espécie de nova votação tá ligado os cabra vão querer abrir uma espécie nova votação para poder ver se indica mas essa votação mas é essa é só bem gente quer saber de cara tava um dia se ele volta no nosso espaço e com certeza vai acabar voltando sabe rapaziada porque no final de tudo e o que importa mesmo assim é mais a questão financeira sabe mas tem um doidinho que chato e é doido e desgraça misericórdia quebrei a banda do outro chifre da cara do capitão se realmente eles desse valor mais a raridade e não voltaria nada nunca sabe porque tipo isso aqui é raro não vamos voltar nunca mas não eu acho que ele se pensa mais assim quanto a gente poderia ganhar com isso aqui tá ligado assim eu tô sendo sincero tá ligado eu tô sendo sincero eu gosto muito do free fire mas gosto muito da garena tal acho o jogo muito bom obrigado demais jogo direto tipo eu sou um cara sincero demais mano se o cara sincero sincero a ponto de falar a verdade mesmo adianta o cara ficar tipo assim né aí é o certo se fazer babada de ovo grande não pode também né rapaziada mas até essa opinião que eu tô dando vai dar treta tudo nesse jogo da 30 a treta meu amigo quero lá eu quero ver meu nome é ari eu não tô nem aí mas não pode rapaz mas que infeliz meu réu ainda burro E aí pelo amor de deus ainda a primeira partida do dia para o novo novo mano tem 10 mil dpi aí é da rede drago dragão vermelho aí custei demais eu fiz umas gambiarra aqui usando o máximo de dpi agora agora também só capa a minha chegar grudando na cabeça com vontade sabe por força o sangue de jesus tem poder parece um menino fortinho comendo uma coxinha brazão top top e o meio de dois cabos no sanduíche ó que burro da zero para ele cadê o terceiro cara e matou ali ó a talente eu acho que lasquei ele o bicho que vira um mate o o o o o o o o o Ah, meu filho, eu pensei que você não ia morrer, desse jeito, valeu aí família, deixa um like aí mano, se inscreve aí no canal, tá certo, oh, oh, e a morte é que é ranqueada, deixa aí a ranqueada aí, é nóis rapaziada, tamo junto aí, um beijo, um abraço, tá ali o Bres ali jogando uns frifas, é nóis, tamo junto aí, beijão, deixa um like aí, bugada grande, beijão aí, beijão, 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 fui, tamo junto seus mitos